Ok, ok, por essa ninguém esperava no SBT. A Lívia Andrade virou funkeira. E ela foi mostrar o pancadão da popozuda pra quem? Pro Silvio Santos. Lívia Andrade já tinha avisado ao TV Fama. Eu não posso falar nada ainda porque a novela ainda tá no ar. Enquanto a novela estiver no ar, eu não tenho... Eu não posso assumir nada, nenhum compromisso. Mas bastante coisa vem chegando, coisas legais. Mas eu acho que tem que esperar um pouco ainda, ver o que é melhor, né? Porque as propostas chegam, a tentação também. E aí a gente não pode dar um passo em falso, né? Nem dinheiro não é tudo, então não é por uma proposta financeira maior. Você tem que sair correndo. Então tem que ver tudo, o ambiente que você tá, as pessoas que você convive. Tudo isso conta pra mim, principalmente. Então eu vou esperar a novela acabar. A hora que acabar eu falo pra vocês qual será o próximo passo. Aos 30 anos de idade... Acredito eu que hoje eu tô preparada pra várias coisas. Então dá pra escolher o melhor. E aí quem sabe, eu acho que esse ano eu vou... Quanto dar umas notícias boas pra vocês. E não demorou muito para ser anunciado. Lívia Andrade virou funkeira. Não, não é brincadeira. Em um momento de descontração com a amiga e cantora Roberta Tieppo, Lívia resolveu formar uma dupla de funk, batizada de Liberta, uma mistura de Lívia com Roberta. No início, Lívia contou que achou o nome muito brega, mas depois gostaram da ideia. E Lívia promete que não vai apenas cantar no palco. A apresentadora vai dançar um batidão até o chão. Se depender de Lívia, as reboladas sensuais estão garantidas no show. E rebolado, ela tem de sobra. Pra quem não se lembra, Lívia já mostrou sua voz e seu rebolado no palco do Super Pop, na época em que trabalhava com o Sérgio Malandro. As malandrinhas formaram um grupo e, além de cantar, sensualizava na coreografia. Como você pode ver, a atriz já tem uma boa experiência. E se depender de Lívia, a dupla vai ser sucesso garantido. O marido de Lívia não gostou muito da ideia. A queridinha de Silvio Santos disse que assim que contou a novidade, ele soltou um... Meu Deus! Mas e Silvio Santos? Será que apoia a nova empreitada de Lívia? O dono da SBT já sabe da dupla de funk e apoiou o novo rumo de sua carreira. E é pra ele que Lívia vai mostrar em primeira mão o novo hit, Quer Me Ter, embora ele não goste muito de batidão. O lançamento da música será na próxima semana. Será que os fãs da apresentadora e do funk vão gostar? Estamos loucos para ver Lívia descendo até o chão. Será que ela vai mandar bem? Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista.